Neste domingo, 5 da tarde, a nossa seleção encara um novo desafio na Copa América, que vai mexer com o coração da galera. Brasil e Costa Rica, os nossos craques vão entrar em campo com a bola toda, em busca de mais uma vitória. Brasil e Costa Rica, ao vivo, vamos torcer juntos, neste domingo, 5 da tarde, Futebol 2004. Bem, portanto, foi esse o teor da conversa do Parreira com os jogadores. Os times estão entrando em campo, segundo aí o formato da Copa América, entram carregando a bandeira do Fair Play da FIFA, da camaradagem entre os jogadores, vão formar ali no meio-campo, não tem execução dos hinos, apenas a formalidade de cumprimento entre os jogadores. O Brasil vai jogar hoje com meias azuis, calções brancos e camisas amarelas. É, pelo menos na minha opinião, a mais feia de todas as combinações de uniforme da seleção brasileira. Mas parece que foi com essa mesma combinação que o Brasil jogou com a Costa Rica no Mundial e ganhou por 5 a 2, calções brancos, que a Costa Rica traz calções azuis, não podem ser iguais. E meias brancas porque a Costa Rica, meias azuis, perdão, porque a Costa Rica joga com meias brancas. Vamos então a escalação no Brasil. Você está vendo aí Júlio César, número 1, Mancini, número 2, Luizão, número 3, Juan, número 4, Gustavo Neri, meia dúzia, Renato, número 5, Cleberson, número 8, Edu, número 11, Alex, número 10, Luiz Fabiano, número 9, Adriano, número 7. O técnico é Carlos Alberto Parreira. Fica, mistura o uniforme azul com o uniforme amarelo, trocando os calções. Eu podia ter trocado as meias também, deixado a pedida para que a Costa Rica jogasse com as meias azuis. Vamos lá. Vem a seleção brasileira. Primeira tentativa de partido, Gustavo Neri. Olha o Adriano, a chance para o Chapo Meal e o gol do Brasil. Gol! É do Brasil! Adriano recebeu na área. O lançamento partiu dessa vez a posição legal. Ele recebe, limpa bem a joia. Ali é que ele funciona. Não é tocando atrás, não é característica dele. Driblou, soltou a bomba, não deu para o goleiro Ricardo Gonçalves. Maldade com a Costa Rica. Mas está na frente o Brasil. Um para o Brasil, zero para a Costa Rica. E o lançamento foi do Alex, amigo. É isso que a gente quer que ele faça. Apareça e use esse talento enorme que tem. Só que tem que aparecer para usar o talento. Preciso. É isso que o Alex precisa fazer. A ponta, o centro de campo, Hector Baldassi. Final de jogo do primeiro tempo. Não foi um bom primeiro tempo do Brasil. Mas sai em vantagem 1 a 0. Gol do Adriano aos 44. Vamos ver se o Parreira vai mexer. Se vai tentar ajeitar na conversa. A tendência dele é normalmente ajeitar na conversa e mexer um pouquinho depois. O Palissini pega mais na bola. Muito bem. Vamos lá. Segundo tempo. 1 para o Brasil, 0 para a Costa Rica. Por enquanto vai com aproveitamento de 100%. Mas... Do Schumacher lá vai Juan. Ele o goleiro. Olha o segundo gol aí. Bateu bonito. Gol! É... É do Brasil! 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 Juan! Zagueirão número 4 veio de elemento surpresa. Contra time que joga em linha. Quando aparece alguém bem de trás. Chega com o campo escancarado ali na frente. O Juan mostrou que é zagueiro, mas ele sempre foi habilidoso. Mostrou habilidade na condução, na bola. Meteu para o gol. A TV mostrou o Luiz Fabiano comemorando, mas o gol foi do Rua. Aí Alex mandou para a área. Saiu, falhou o goleiro. Gol! É do Brasil! 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 Adriano, número 7, faz o segundo dele no jogo terceiro do Brasil. Saiu o goleiro, amigo. Mergulhou, não achou nada. O Adriano meteu a cabeça na bola. Não tinha goleiro, não tinha ninguém. 3 para o Brasil. 0 para Costa Rica. Fica claro, Casagrande, que o time brasileiro jogou com uma enorme preguiça no primeiro tempo. Se solta, é jogo para golear, para ganhar de quanto quiser. 3 para o Brasil. Botou na frente para Gustavo Nery. Cruzamento, bom para a área. Fechou o Adriano. Olha mais um dele. GOOOOOOOL! É do Brasil! 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 Adriano de novo! A bola bateu numa perna, bateu na outra, ficou na frente. Nisso ele é muito bom. Usou o corpo, usou a perna esquerda, que é o forte dele. Protegeu com o corpo, bateu para o gol. Terceiro dele no jogo. O quarto da seleção, 4 para o Brasil, 0 para a Costa Rica. A estabelecida goleada. E cabe mais. Temos só 23 minutos do segundo tempo. Já é um dos artilheiros, ao lado do Saviola, com 3 gols, o Adriano. Artilheiros da Copa. Saviola que não viu a bola, até para rimar, no jogo de ontem contra o México. O Círio não atrapalha em nada, né? Olha a chance da Costa Rica! GOOOOOOOL! Da Costa Rica, o zagueiro Marinho. Na cobrança de escanteio, bombeira da defesa brasileira, acomodada nos 4 a 0. Você vê aí a reação do técnico Jorge Luiz Pinto. Tranquila, porque sabe que essa altura não deve adiantar muito. Não tinha impedimento nenhum, tinha um jogador brasileiro ali, Gustavo Neri, que estava perto do goleiro. Então, o Marinho, que o meu já tinha dito. Termina legal o jogo. Porque neste momento, apita o centro de campo. Hector Baldassi, termina com um belo chute do Diego. 4 para o Brasil. 1 para a Costa Rica. O futebol brasileiro está classificado para as quartas de final. Porque os dois melhores de cada grupo se classificam. E dos três grupos, dos três terceiros colocados, os dois com melhor campanha também vão. Está classificado o futebol brasileiro. Jogadores se reúnem ali no centro de campo, como aconteceu na vitória contra o Chile. Goleada brasileira 4 a 1, 3. Três gols de Adriano, um dos artilheiros da Copa América. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto